Olá amigos, eu sou Torino Marques. Começa agora o Jornal Panorama. Veja os destaques de hoje. Plenário aprova projeto que beneficia setor atacadista. Agora é lei. Espírito Santo terá cadastro de condenados por estupro e por crimes de violência contra a mulher. Redução de carga horária de educação física nas escolas preocupa a comissão. Vamos começar com as informações do plenário. Hoje teve a segunda sessão ordinária da semana, mas de forma virtual. Quem fala com a gente agora é a repórter Patrícia Bravin. Patrícia, é com você. Olá Torino, olá a todos que nos acompanham aqui na TV Hales. Os deputados aprovaram nesta terça-feira mais um projeto que trata de ICMS. A mudança dessa vez beneficia os atacadistas, alterando a forma de utilização do benefício fiscal concedido ao setor, que agora poderá utilizar o crédito presumido do imposto em vez do estorno do débito. Na prática, as empresas do setor continuam com o mesmo benefício fiscal relativo ao ICMS, mas vão pagar menos imposto de renda. É importante salientar aqui também que não está implicando redução de carga tributária. O projeto ele está apenas atendendo aqui a um pedido encaminhado às entidades representativas dos atacadistas capixabas, com fundamento numa discussão que foi feita de forma judicial no Superior Tribunal de Justiça, através do que o julgamento já foi consolidado no ano passado. Então, isso vai tornar, vai dar mais segurança jurídica aos contribuintes capixabas. Então, o governo está encaminhando esse projeto para a Assembleia. O setor atacadista é um dos setores mais importantes da economia do Espírito Santo. Atualmente, esse setor gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta a economia capixaba, levando mercadorias e serviços para toda a parte do Brasil. Isso coloca o Espírito Santo como um dos estados mais importantes na distribuição de todo tipo de mercadoria que entra aqui pelos nossos portos. Estamos adequando a forma de devolução desse imposto pago a maior para as empresas, trazendo mais segurança jurídica para as empresas, evitando que elas tenham passivos tributários a serem pagos no futuro e, consequentemente, garantindo que as empresas que aqui estão instaladas encontram segurança jurídica e bom ambiente de negócio para tocar e gerar emprego e renda para os capixabas. E ainda nesta terça-feira, quatro novos projetos de lei de iniciativa parlamentar começaram a tramitar. Um deles, de autoria do deputado coronel Wellington, cria o programa de acolhimento e capacitação para pais ou responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista. Outra matéria de autoria do deputado contribui para os debates do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro, ao propor atenção à saúde mental e emocional dos professores. Para nós criarmos um ambiente reflexivo, para que nós, num ambiente em que o profissional de educação sofre pressão, sofre estresse, ele pode estar livre de toda a gama de problemas mentais, evitando ansiedade, evitando a depressão, evitando a síndrome do esgotamento profissional chamado síndrome de Bordeaux, para que nós, na sociedade capixaba, possamos criar um ambiente que evite preventivamente que os profissionais de educação tenham problemas da ordem psíquica e da ordem também de um conceito na qual eles precisam da saúde mental para executar tanto as tarefas profissionais quanto também para ter qualidade de vida. Outro destaque da sessão desta terça-feira são as indicações apresentadas pelo deputado do Mazinho dos Anjos ao governador do estado, para construção de barragens em Jaguaré, Baixo Guandu, Rio Novo do Sul, Alegre, São José do Calçado e governador Lindenberg. De acordo com o parlamentar, a medida é necessária para garantir segurança hídrica a essas comunidades. E na fase das comunicações, deputados lembraram do dia do veterinário, comemorado em 9 de setembro. Em outros estados brasileiros, os monumentos estão sendo iluminados de verde em alusão ao dia do médico veterinário e à causa animal, o respeito, a proteção e o bem-estar dos animais que são tratados diariamente por esses profissionais. Então, meu agradecimento por essa homenagem que a Assembleia faz atendendo esse pedido e terminando as suas dependências da cor verde para poder simbolizar a causa animal e os médicos veterinares. Faz um trabalho brilhante no nosso Brasil, ajuda muito a fomentar os nossos maiores pilares, que é os animais, que é de muita importância e até de renda, que tem categoria bovino, caprino, bovinos. Então, se não fosse o veterinário, nós não teríamos uma reprodução avançada como nós temos. A tecnologia e os veterinários fazem parte dessa tecnologia para nós criarmos e termos mais suporte e vendemos animais de grande porte e médio e o atendimento de um pequeno animal também. Por hoje é isso. Nós voltamos ao estúdio. É com você, Torino. Muito obrigado, Patrícia. E olha, foi sancionada pelo governador Renato Casagrande a lei que institui o Cadastro Estadual de Condenados por Estupro e por Violência Doméstica. O autor da matéria é o presidente da mesa diretora, deputado Marcelo Santos. Veja aí. No ano passado, no Brasil, foram quase 800 mil mulheres vítimas de violência. Aqui no Espírito Santo, no ano passado, 21 mil mulheres foram vítimas de violência. Ou seja, a cada dia, 60 mulheres são vítimas de violência. E esse é um dado assustador. É uma onda muito crescente, uma escalada de violência contra a mulher e que nós não podemos acomodar. A frieza dos números do trabalho e a eficácia da polícia é muito importante. Mas nós temos que adotar políticas públicas que visam naturalmente a diminuir esses índices e alcançar as mulheres num tratamento diferenciado. Para vocês terem ideia, até a data de ontem, 64 mulheres foram mortas, sendo 27 feminicídios. O número é muito maior do que no ano passado, que foram 59 mulheres mortas e 26 feminicídios. Não dá para ficar acomodado sentado aqui na mesa da presidência. Nós temos que sair da nossa inércia e ir atrás, buscando a parceria com o governo do Estado, buscando parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com associações, para que nós possamos colocar em prática ações políticas públicas e outras formas de enfrentar essa violência numa escalada enorme contra as mulheres no Brasil, no mundo, mas principalmente aqui no Espírito Santo. Essa lei vai fazer com que o cidadão que praticou estupro contra as mulheres e que praticou algum tipo de violência contra a mulher tenha o seu nome explicitado no site oficial da Secretaria de Justiça, que é o caso, para que nós possamos conhecer esse tipo de criminoso que pratica violência num tempo de hoje, em pleno século XXI. Olha, é importante projeto para tentar coibir esses agressores. Afinal, o número de registros de agressão só aumenta. Imagina ainda os casos não denunciados. Aliás, você sabe como denunciar uma violência doméstica? É só ligar 180. Vou repetir, tá? 180. A ligação é gratuita. Funciona 24 horas por dia e não é preciso se identificar. Vamos agora ver como foi a reunião do Colegiado de Turismo e Desporto. Olha aí. Nos últimos anos, a disciplina de Educação Física vem sofrendo uma diminuição da carga horária nas escolas. Esse tema foi debatido na Comissão de Turismo e Desporto, que recebeu a professora da UFES e pós-doutora na Ciência da Motricidade Humana, Eliane Cunha Goulsalves. A palestrante destacou a relação da disciplina com a saúde e levantou dados alarmantes sobre a falta de atividade física no Brasil. Principalmente fundamental que a educação física é essencial para a área da saúde. Hoje a gente chama, inclusive, a educação fisicolar como a semente da saúde. Porque hoje nós estamos aí com parâmetros, por exemplo, de sedentarismo no Brasil, quando nós estamos em primeiro lugar na América Latina e quinto lugar no mundo. E ultrapassamos 50% da população com sobrepeso e obesidade. E mais de 49% das nossas crianças e adolescentes também estão sedentárias e obesas. Então são dados alarmantes principalmente para as questões de políticas públicas. Para Eliane, a prática da educação física nas escolas é necessária para combater o sedentarismo. E uma das formas que a gente tem de diminuir é acendendo a educação física escolar, estimulando a prática da atividade física e também na questão do desporto. Porque quando a gente está falando de desporto, a gente está falando de valores, de ética, de cidadania, dentre outros. Então com isso a gente faz a criança entender como ser um cidadão brasileiro, a criança entender a importância da saúde e a prática da atividade física ao longo de toda a sua vida. O presidente da comissão, deputado Coronel Wellington, destacou que o esporte no ambiente escolar traz bem-estar físico e mental, principalmente com a melhora do condicionamento físico dos alunos. Na sua definição, nós sabemos que a saúde é um bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doenças e uma reivindicação da sociedade capixaba. Porque nós temos inúmeras informações de que a prática física nas escolas, incluindo, inclusive, as famílias atípicas, os portadores de transtorno, não estão sendo feitos. Então nós estamos aqui para aprender muito. Então nós agradecemos muito a doutora Eliane pela sua contribuição com o esporte no Espírito Santo. Olha só, no dia 8 de setembro foi aniversário de Vitória, capital do Espírito Santo. A gente exibiu uma reportagem lindíssima na sexta-feira em homenagem à nossa capital, que completou 473 anos de história. Inclusive, nós vamos ver agora, numa reportagem de Vanderlei Araújo, a importância histórica da Igreja do Rosário, que fica ali, no centro, e também faz aniversário este mês, no dia 14. Solta aí! Adriano é estudante de História. Como guia dos visitantes da Igreja do Rosário, em Vitória, ele detalha a importância do local para o povo negro e para a sociedade capixaba em geral. A Igreja da Nossa Senhora do Rosário é fundada em 1765, especificamente dia 14 de setembro. Ela é doada, então, terreno em cima do morro por nome Pernambuco, que pertence ao capitão Felipe Gonçalves dos Santos. Ele doa, então, o terreno para que fosse construída a Igreja em honra à Nossa Senhora do Rosário. De início, o nome da Igreja é a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Posteriormente, há uma modificação no nome por uma questão histórica. Temos aí a devoção muito grande à questão de São Benedito, o moro. O guia turístico explica algumas imagens e o altar que compõem o acervo da Igreja. Essa é a chamada Nossa Senhora da Expectação, ou também chamada Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora do Bom Parto. Depende da tradição cultural de cada região. Naturalmente, Nossa Senhora do Ó, porque era uma forma muito mais abreviatória de catequização para índios e indígenas. E também as antífonas de entrada da missa, que vai dia 17 até o dia 24 de dezembro, referem-se sempre à Maria, sempre os cânticos de início da missa com a letra O. Da mesma forma, temos aí também a questão da imagem de Nossa Senhora da Conceição da Prainha. O altar-mor, ele é de 1909. O anterior, ele pegou fogo, devido a uma questão histórica, turbulenta, no período das guerras entre os Peruás e Caramurus, na cidade de Vitória. Então, ele é construído em 1909, onde ele se adequa juntamente com as imagens de São Domingos e Santo Antônio, que estavam na capela de Nossa Senhora da Conceição da Prainha. A construção é tombada pelo IFAM desde 1946. Segundo Adriano, a igreja de Nossa Senhora do Rosário é a única da capital que mantém sua originalidade no estilo barroco. E é um fato curioso que liga Dom Pedro II ao templo. Com Dom Pedro II vem a questão da província do Espírito Santo, em 1860. E ele, então, 12 anos após, faz a dotação, ou seja, doa em si os sinos à igreja do Rosário. Dois, na verdade, porque a igreja tinha um apenas. Esses dois sinos, então, são mandados serem fundidos e configurados nos sinos os brasões imperiais. O segundo reinado. Portanto, Dom Pedro II. Bom, pessoal, o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continuem com a nossa programação. A gente se vê amanhã novamente. Ah, é às oito e meia da manhã, ao vivo, para todo mundo pelo YouTube. E ao vivo na TV Alice, mais perto de você. Valeu! A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto